Pela série ouro de futsal não deu para a equipe de Sobradinho. O time jogou ontem à noite em casa, mas saiu de quadra derrotado pela CBF de Carlos Barbosa. O time da casa abriu o placar com Rafael, mas o otimismo durou pouco. Daniel marcou duas vezes para a equipe da Serra. Depois só deu a CBF. Jonathan, Flávio, Jonathan de novo e Tostão colocaram a CBF à frente no marcador. 6x1 no primeiro tempo. Na etapa complementar, o Sobradinho não conseguiu reagir. A gigante das quadras não perdeu tempo e ampliou a vantagem com Daniel, Tiaguinho e Poleto. É, final de jogo no Centro Serra, Associação Sobradinho 1, a CBF 9.